E aí galera, beleza? Aqui é o Rufino Kis e hoje pessoal vou trazer um tema que é recorrente no canal do Teclado Mais Fácil, que é o problema com o pedal. Bom, se você não viu ainda sobre esse tema, vou recomendar que você veja este link aqui, vou deixar aparecendo aqui na tela, que é o tema sobre os pedais, os tipos de pedais, como que eles funcionam, para que eles são utilizados e afins. Bom, então vamos lá. Pedal para teclado. Normalmente a gente pode utilizar pedal e o teclado da mesma marca, então se eu for utilizar teclado Yamaha, usa pedal Yamaha, teclado Korg, pedal da Korg, dessa forma você nunca vai ter problema. Mas, tipo, às vezes é caro, né, fazer dessa forma. Ainda mais quando você troca de teclado, tem que comprar mais dois ou três pedais, só aí já vai mais 600, 700 reais, dependendo do pedal, até mais. Então, o que a gente faz? A gente vai misturando aí as marcas, né? Então você tem um teclado da Korg, um pedal da Fatar, um pedal da Kurzweil, um pedal da Yamaha e afins. Então o que acontece? No caso do pedal sustain, que é para esse vídeo que eu estou fazendo, ele pode vir com a função invertida. O que é a função invertida? É quando você toca o teclado, mesmo sem pisar no pedal, ele sustenta o som. Quando isso acontece e você não está pisando no pedal, ele está com a polaridade invertida. Como é que você resolve? Você vai lá na site do fabricante do seu teclado, baixa o manual PDF, recomendo olhar o PDF no computador, que é a forma mais simples, dá lá um comando localizar, Ctrl F ou Ctrl L, depende da versão que você trabalha no seu programa, e coloca lá Polar, polaridade, polarity, depende se o seu manual é português ou inglês. Você vai encontrar lá, então, como que faz para inverter a polaridade. Alguns modelos de teclado. Você define isso no momento que o teclado está sendo ligado. Eu tenho um teclado da Yamaha, aliás, nem lembro mais se meu teclado é assim, eu acho que é. Para você inverter a polaridade, você segura o pedal pressionado no momento que você está ligando o teclado. Outra forma que você tem de inverter polaridade é comprar um pedal genérico que tem um chaveamento para inverter a polaridade. Aí você inverte no pedal, em vez de inverter no teclado. Ou outra forma, que geralmente são as mais elegantes, é você ver no manual o procedimento de configuração do teclado. Geralmente, você vai ter uma página global, uma página de setup, ou um botão menu, alguma coisa desse tipo, que vai te encaminhar, então, para os controladores. Quando você vê lá controllers, ou controladores, ou afins, você vai lá, acessa essa página, e vai ter alguns controladores do seu teclado. Aqui, em particular, o pedal dumper, que é essa função de sustentar, que é a função do pedal do piano, dele tirar o abafador das cordas, então, o que acontece? O padrão da Korg é isso aqui, Korg Standard. Aparece ali como uma polaridade negativa. Isso aí é meramente um referencial, o menos, o mais. Então, o que acontece? Eu estou usando um pedal FATAR, pedal FATAR, no teclado Korg. O que acontece é isso. Neste momento, eu não estou pressionando o pedal, tá, gente? O pedal está solto e o som está sendo sustentado. Ok. E quando eu piso no pedal, o som fica curto. Está com a função invertida. Então, o que eu faço? Vou lá na página global, no menu do meu teclado. Procuro onde que eu tenho a opção de polaridade. E essa opção de polaridade, se tiver mais, eu deixo menos. Se tiver menos, eu deixo mais. No caso, o padrão é menos, então, eu vou deixar mais. E agora, já deve estar resolvido. Agora, neste momento, eu estou com o pedal solto. E o som, ele não é sustentado, que é a forma correta. E quando eu piso no pedal, o som fica sustentado. Então, essa é a forma de você resolver problemas de polaridade. Nossa, Tiago, mas o seu teclado é fácil. Aparece tudo no monitor, bonitinho. Você sai clicando, etc. Gente, realmente, a questão do display ajuda bastante. A forma como o sistema operacional do teclado funciona. Só que isso tem em diversos outros teclados. Mesmo quando o ecrã são poucas polegadas e você tem uma janela que mostra bem menos informação, independente disso, você consegue mexer. É só uma questão de você pegar o manual do seu teclado e dar uma olhada como que isso funciona. Tá ok? Não tenham medo de mexer nessas coisas, tá, gente? Tudo isso aí é possível voltar depois. Ah, fiz besteira, mexi coisas que eu não devia. Tem formas de restaurar a programação do teclado para a condição de fábrica. Bom, esse vídeo, evidentemente, é para tecladistas mais iniciantes. Talvez o intermediário aí que nunca pensou a respeito. Então, deixei bem o mais explicado o quanto possível. Então, só relembrando, você vai no menu do seu teclado, procura lá a seção de controladores e aí vai ter a opção lá dos pedais. Às vezes vem escrito Dumpr, às vezes vem escrito Foot, às vezes vem escrito Pedal. Mas a informação importante é que tenha polaridade. Você vai lá no parâmetro Polaridade e altera ele caso o seu teclado tenha problemas de compatibilidade com o pedal e ele esteja funcionando de forma invertida. Você vai lá e muda a polaridade e isso é resolvido. Tá ok? Então, se esse vídeo ajudou vocês, me ajude aí também, dá um curtir, compartilha com o seu amigo tecladista que talvez não conheça essa informação e continue acompanhando o teclado mais fácil. Os links estão aí na descrição desse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Abraço!